Aí galera, tava vendo uma vibração estranha na moto e não achava onde que era Eu até percebi que tem um pozinho formando aqui, mas vida que segue né Aí a vibração, você chega ali uns 5 mil RPM, mais ou menos é uma vibração cabulosa, eu não achava Aí hoje eu parei pra prestar atenção bem mesmo e tá vendo A vibração tá nessa parte que tem os números, essa pecinha, ela tá solta ali dentro Desmontar e ver o que aconteceu A BO, a BO galera